E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu não tô muito de boa, rapaziada, acontece aqui o seguinte Cês viram que eu tive um problema aqui em casa, onde tava eu e o Miguel O primo de uma mulher que já participou de um vídeo aqui comigo Que no caso é o primo da Valé, o primo da Moreno Milde Ele invadiu a minha casa do nada, rapaziada, do nada, do nada, do nada E mano, ele veio atrás de confusão, né? E no vídeo anterior eu falei pra vocês que eu ia ligar ela Pra me chamar ela pra um bate-papo cara a cara Porque o que tinha acontecido pra mim não era uma boa coisa, não era uma coisa agradável No vídeo em que ele veio aqui, eu nem mostrei o rosto da Valé com medo da situação Porque ele já tava embaçando de postar o vídeo lá, de ter vídeo que ele aparecia Então eu acabei não mostrando e hoje eu vou conversar com ela, só eu e ela Então é um negócio mais tranquilo, até porque a gente tem amizade Ela veio aqui mais pra acudir, né? Ela acabou acalmando o cara e nesse momento ela tá chegando aqui Eu tinha proposto de encontrar com ela, mas ela acabou falando que pode passar aqui em casa Então a gente vai ter uma conversa com ela aqui agora, rapaziada Eu, o Miguel e a Morena, peço a ajuda de vocês, deixa um like aqui nesse vídeo que ajuda bastante o canal Não resolve a situação com o maluco, né? Mas ajuda o canal, então deixa um likezão aí Tamo aqui já esperando E mano, se prepara velho que eu quero ouvir qual que vai ser a história, tio É... não, ela tá vindo sozinha Eu ia encontrar com ela, mas acabou que ela disse que vai vir aí Então agora é só esperando ela chegar mesmo, mano Bom, é isso, mano Rapaziada, tomara que a gente consiga resolver toda essa situação Ó, vai no meu Insta, me segue lá Mike Moraes Oficial, me segue no TikTok também E ativa os sininhos aí, ó, pra você receber meus shorts Que eu ando postando aqui no YouTube Praticamente todos os dias, 3 horas da tarde, tem um shorts novo, beleza? Vamos aguardar ela chegar aqui Na hora que ela chegar, a gente grava tudo Ó, rapaziada, o negócio é o seguinte Tamo aqui, o Miguel vai acompanhar junto comigo, mano Ela chegou aí Morena chegou E chegou a hora de falar, mano Sério com ela sobre esse assunto aí do primo, né, velho? Porque você viu o que o cara fez da última vez, né, mano? Você achou que ia tomar uns colos ou não? Eu achei, velho Eu achei que, mano, que a gente ia ter que sair pra mão, velho Todo mundo, tá ligado? Eu achei que ia todo mundo pra mão Falei, mano, vai dar merda, velho Não, veio só ela, mano Eu ia encontrar com ela, mas daí ela falou que passava aqui Então, beleza, então E agora eu vou abrir o portão pra ela ali, né O que você acha que resolveria a situação, mano? Você acha que ela teria que conversar com o primo dela? Eu acho que o certo é ela conversar, né? Porque do jeito que tá, não tá dando certo, não O cara tá seguindo a gente, pô Pois é, então É, mano, e o cara, tipo assim Um cara brutamonte, né, mano? Tipo, o cara grandão, o cara forte Bravo 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 Não dá pra pular num cara daquele Como que nós ia tirar aquele cara daqui de casa? Nós dois de baixinho não ia dar contra ele, não É, então, o cara é um gorila, mano Então, ó Mano, ela vai conversar com ela E você vai conversar junto comigo também, tá? Você vai ouvir tudo Pra qualquer palpite que você tiver, você pode dar, mano Vamos abrir o portão pra ela ali Tá ali na frente já E, rapaziada, seja o que Deus quiser Tomara que a gente resolva essa situação Que isso não volte a dar problema, né? Que isso não volte a acontecer aqui em casa Ó, deixa o likeão no vídeo aí Deixa o likeão aí Que ajuda a gente bastante Não resolve o problema com o cara Mas ajuda aqui no vídeo Então, deixa o like aí, beleza? Ei Beleza? E aí, tudo bem? Tudo bom, meu? A Coronel não precisava conversar aqui, hein? É O assunto aqui é sério, sabe? Do que aconteceu aí do seu primo, né? Seu primo veio aqui em casa Do nada E a gente tá assustado, Valéria Porque Do nada ele pulou aqui em casa Sabe? Você falou pra mim, hein? Que ele tem ciúme e tal E Não sei se isso é um motivo pra fazer o que ele fez, né? Se não fosse você aquele dia A gente teria sérios problemas Que Ligamos Pra polícia Não conseguimos falar, né, Miguel? Só nessas horas não dá certo, né, velho? Então, tipo Ficou todo mundo assustado aqui A mãe do Miguel ficou assustada O pai dele Né? Meus pais O piscineiro, velho Lembra o piscineiro falando que tava com medo de vir Limpar a piscina Com medo dele aparecer E dar uma briga, sabe? E eu queria entender da sua parte aí Tipo O que você Tem a dizer disso, sabe? Porque, tipo Situação que eu preciso resolver Né? Situação que a gente precisa resolver Não pode acontecer de novo Não pode Porque, meu Ele já fez algum Já bateu em alguém Na sua família Fez alguma coisinha Porque O jeito que ele chegou aqui Ele não parece ser uma pessoa que Tem pouca experiência com luta, né? É, meio descontrolado Não, experiência com luta Ele tem até Até bastante, né? Mas assim Me fala O que que aconteceu? Porque Você Conversa comigo Com meus pais Né? Você tem um contato com a gente E Da nossa parte Tudo bem Mas o que que aconteceu? O que Disparou tudo isso? Porque a gente precisa resolver, galera Sabe? Mãe Que eu fico assim Como eu falei pra você no telefone Eu tô morrendo de vergonha Assim Eu tô constrangida com a situação Então Você não merece passar por uma coisa dessa Nem seus pais Não É complicado Ninguém merece isso Mas assim O Chicão Ele é como se fosse um irmão pra mim Ele foi criado pelos meus pais Né? Então ele é ciumento Tem ciúme de mim Tem ciúme das minhas irmãs Ele é É convencido Deixa eu te perguntar Tipo Ele Desde aquela época Que a gente teve um problema lá De um teste social Que eu fiz Com você Que ele Se ensinou Ele já é assim Ou Como que é? Ele vem passando por um processo Assim de problemas psicológicos Gradativamente O quadro dele O nível de ansiedade dele É muito Quando ele coloca uma coisa na cabeça Tem que ser na hora Tem que ser aquela hora Ele faz uso de ansiolítico É, deu pra perceber É Ele faz uso de ansiolítico Né? Que ansiolítico É pra controlar a ansiedade Porque é o que faz dele Essa pessoa impulsiva Que na hora que ele sai Não tem quem segura ele Então ele sabe como que ele pulou aqui dentro Ele fala que foi pelo muro Mas não tem como né Miguel? Não tem como Pelo Miguel Pelo muro ali É meio difícil É, mas ele faz luta né Ele trabalha como segurança Outra coisa também Como ele é segurança Ele trabalha aí na noite Quando os caras veem você passando Começa a tirar sarro dele Mas tirar sarro como? O que que já falaram? Porque você Você tinha tirado os vídeos Lembra? Você retirou o vídeo E aí tava de boa Aí você colocou novamente Quando você colocou Que o pessoal descobriu Aí começaram a tirar sarro dele Aquela falação E ele fala na minha cabeça Minha mãe já falou com ele Pra ele deixar esse negócio pra lá Eu já falei com ele Mas eu vou sentar com ele novamente Porque se você não fosse um cara do bem Você poderia ter chamado a polícia Ele teria sido preso por invasão de privacidade Mas que Nossa Poderia Poderia né Poderia Não conseguiu falar na hora lá no telefone Mas ainda bem que você chegou E o que que aconteceu? Que você chegou do nada Porque nem a gente entendeu isso né O Miguel tava ali Ele entrou Aí a gente escutou o interfone Aí o Miguel foi lá Atendeu Falou Ai que é a Valéria É a Morena Aí tipo Já abriu na mesma hora Porque a gente sabia que Você não tá criando nenhuma confusão né Era ele Se não fosse você entrar na hora ali E não sabe Que rumo tinha tomado né Porque ele tava ficando Cada vez mais explosivo Mais explosivo Mais explosivo E parecia que ele ia chegar A algum ponto assim Que ele ia Explodir né E atacar mesmo assim Pra mão E pra agressão Sim É que ele comentou Com a irmã dele Hoje eu vou pegar esse cara Hoje eu vou atrás desse Mike Ele avisou Ele avisou Aí na hora Ela ligou pra mim Ela ligou pra mim E falou Morena Pelo amor de Deus Desce na casa do Mike Pra ver se aconteceu alguma coisa E eu liguei pra você Se eu não atendia o telefone Aí eu queria saber Se ele tava aqui ou não Daí como se eu não atendia o telefone Peguei o carro E vim correndo Falei Deixou ela ver Se ele foi lá no Mike mesmo E aí do jeito que ele falou assim Pra ela que Que ia fazer isso Você já veio E tava acontecendo Exatamente A hora que eu cheguei Isso é complicado Meu Deus do céu O que que Nair acha de solução Pra parar esse homem Porque Ó Você conseguiu acalmar ele aqui Mas e a distância né Ele vai ficar o tempo todo Junto com o cara Tipo pra ele não Não vir empilhar E se oferecer uma grana Pra ele Será que ele não aceita Não Não sei Não Não aceita Você quer comprar o cara aí Miguel Não é o caso não Comprei ele pra você Miguel Não Comprei ele pra casa De segurança pra mim Porque vou te falar Viu Valéria Complicado Viu Tipo o cara Invadiu aqui meu Sim Invadiu Ele ameaçou todo mundo Né Fez um Fez um auê Nada justifica O que ele fez Foi muito grave É por isso que eu tô te chamando pra essa conversa séria assim Sabe Tipo Pra gente tentar resolver Você tenta falar com ele Vai tentar resolver com ele É isso que a gente vai fazer Ele ouve muito a minha mãe Eu vou pedir pra minha mãe mais uma vez Interceder Falar Falar com ele Pra ver o que que ele Mas assim É Se você puder tirar esses vídeos Pelo menos por enquanto Pra dar uma acalmada Você não consegue Qual vídeo? Esse que ele invadiu aqui? Não Esse eu acho que ele nem viu ainda Tomara que não veja Aham Ele não é muito ligado Será que ele não viu? Não sei Acho que não Ele falou do vídeo, né? É Não falou nada Esse vídeo que ele fala É aquele um que teve aquele problema lá na sua casa Que ele foi Que ele pegou você Eu não lembro nem mais qual vídeo que é esse Que deu a chave de braço É isso daí Você tirou e colocou Tá Mas eu vou fazer assim É Não vou denunciar ele, né? Por invasão Mas eu peço assim Sua ajuda Né? Falando com ele Pra ele tipo Parar com esse tipo de situação Né? De vir atrás de mim De Tentar entrar aqui em casa Sem ter sido convidado Né? Sem ter O portão aberto pra ele Que isso aí Não se faz Ele chegou no meio de uma situação ali Que Que a gente jamais esperava Né? A gente tava mostrando Um carro velho ali E do nada o cara Aparece Bravo Bravo Então tipo Conversa com ele pra mim Tipo Dá essa força Com certeza Com certeza Aí Eu tô tentando entender ainda Tipo Se realmente é É um simples motivo assim Do surto dele É Porque Passam anos aí Eu olhei Eu olhei na medicamentação dele Ele não tinha tomado ansiolítico Então se ele não toma Ele é explosivo Ele vai Lidando com coisa mais pesada Do que parece Viu? Coisas Não, mas ele não chega Ele é agressivo com palavras O jeito dele Ele ser muito alto Assim Mas assim É Isso aí É o que eu acho Você acha também Que mais ou menos Por essa situação aí? É Acho que é mais ou menos Isso sim É, né? É Uma ideia com ele Pra falar com a parada Tipo Percebir a gente Né? Sim Bom Acho melhor Então fica assim então, Valéria Fala com ele Vamos tentar resolver isso aí Precisávamos ter essa conversa Pra resolver com ele aí Porque senão Vai chegar aí do nada Aparecer de novo aí Aí vai ser complicado Né, mano? É, então Olha lá, tá assustado? Tá vendo o passarinho Passar ali É, então Não, mas a gente Eu vou controlar essa situação Vou pedir ajuda pra minha mãe Eu te peço desculpa Eu não sei nem o que falar pra você De quanto De tanto constrangimento Fica em paz, Valéria Fica em paz Fica em paz Beleza, ó Obrigado, viu? Obrigado A gente vai se falando Tomara que não volte acontecer Tomara que resolva Valeu, Miguel Valeu, é nóis E, rapaziada Ela acabou de ir Tomara que esse papo nosso tenha rendido Fala aí, Miguel Meio estranho, né, cara? Tem que ser resolvido Porque, mano A gente aqui também tem medo Lá pra esse portão Fica esperto olhando Porque às vezes eu chego sozinho É, então E às vezes o portão também não fecha Não fecha direito Não fecha direito É complicado Fizemos, acho que O principal que foi falar com ela Agora já vai se resolvendo Tomara, né? Tomara, tomara Tomara, tomara Tomara E, bom, galera Vou fazer o seguinte Vou terminar esse vídeo por aqui Peço a ajudinha de vocês Deixando um like aqui Sei que não resolve A situação com o primo dela Não acalma os nervos dele Mas ajuda Aqui o canal Me segue lá no Instagram Que é Mike Moraes Oficial Eu ando postando vários vídeos por lá Me segue no TikTok E aqui no YouTube Ativa o sininho de notificações Pra você não perder os vídeos que saem Todos os dias Sai meio dia e seis Às vezes além de alguns shorts Às três da tarde Então deixa o sininho aí Ativado Beleza? Bom, vou fazer o seguinte Mano, vou encerrar por aqui E assim que eu tiver Novas notícias Eu falo pra vocês Pode ser? Beleza? Bom, eu vou indo nessa Muito obrigado a todo mundo E até o próximo vídeo É nóis Valeu E fui E foi Legendas por TIAGO ANDERSON